Então, a nossa receitinha de hoje é uma geleia de morangos. Então eu vou usar o adoçante culinário, eu tô usando esse tal qual forno de fogão e morangos. Os meus morangos eu já lavei e piquei eles na metade. E agora eu vou levar os morangos e duas colheres de sopa do adoçante pra frigideira e lá nós vamos refogar esse... cozinhar esse moranguinho até ele virar a nossa geleia. Ah, e um detalhe, eu coloquei eles partidos no meio porque eu quero uma geleia mais pedaçudinha. Se você quer uma geleia com menos pedaços, você corta ele menorzinho. Agora vai o açúcar, ou melhor, o adoçante. São duas colheres. O adoçante já derreteu, então já formou uma calda, né, por baixo do morango. E nessa calda que ele vai cozinhar. E... então agora eu vou esperar ele dar uma cozinhadinha, sempre mexendo. Né, fica uma calda. E os pedaços da fruta. Eu vi que tem gente que bate o morango e faz isso com o suco do morango, assim, o suco puro. Né, só bate e põe na frigideira e coloca o açúcar. Mas é o que eu falei, vai do gosto de cada... Bom, gente, então, ó, chegou nesse ponto, eu vou parar. Tá, reduziu bastante, o cheiro tá uma delícia. Bom, esse é meu potinho, aquela geleia que todo mundo conhece. É, foi... faz um tempinho que eu comprei e consumi ela inteira. Era de blueberry, que eu adoro. E eu acho que dá pra fazer do jeito que eu fiz a de morango. Se comprar blueberry congelado ou fresca, dá pra fazer também. O que que eu fiz? Consumi tudo, lavei bem. E depois eu coloquei pra ferver. Tirei os rótulos. E está pronto pra receber a nossa geleia caseira. Bom, então, uma caixinha de morangos. Deu mais ou menos, ó, esse tantinho só de geleia. Mas a ideia não é morrer de geleia, né? É comer com moderação. Então, eu acho que pra mim, é sozinha que dá. E eu vou esperar ela dar uma esfriadinha, fechar e guardar na geladeira. Eu experimentei um pedaço, um pouquinho, e tá muito bom. Porque fica um azedinho, mas fica um docinho. Não sei se é porque eu tô empolgada que é o que fiz, mas tá muito gostoso. E aí E aí E aí E aí